E aí amigos, tranquilidade? Eu sou o Goju, estamos aqui para mais um episódio de GojuCraft galera. É a nossa série de Minecraft com mods. Já tem mais de uma semana aí que eu acho que eu não posto o vídeo da série já. Mas realmente porque a gente tem gravado muitos jogos galera, então tá difícil a gente conseguir fazer o rodízio desses jogos todos no canal. Mas para você que acompanha o canal aí, vai deixando aí um like aí no vídeo aí para ajudar a série. A gente tem feito bastante coisas legais aqui em meio dessa série, como nossa plantação. Isso aqui eu não consegui nem ajeitar ainda, mas vou ajeitar. Aqui tem a nossa mineradora. Toda a força aqui minerando, eu botei para catar só os blocos de minério inteiro. Mas hoje a gente vai fazer uma parada bem interessante. Como vocês podem ver aqui, eu estou com perda de energia de 105 RF galera. Ou seja, uma hora babau, acabou a energia, eu não consigo nem pegar meus itens no meu inventário, porque ele funciona com a eletricidade. Então, ou seja, eu preciso muito resolver essa situação. E eu pensei em resolver essa situação com um reator nuclear. Mas qual o reator galera? Hoje a gente tem aqui o reator, que era chamado de Big Reator antigamente, agora ele está com esse nome aqui de Extreme Reactor. Mudou o nome só, mas é mesmo o mesmo mod galera. Então, e praticamente a mesma funcionalidade. Só mudou um pouco as receitas. As receitas estão mais enjoadinhas de se fazer. Eu já deixei pronto aqui uns zingotes de grafite, que ele é usado por toda essa receita galera. Então o seguinte, a gente precisa fazer bastante coisa. Eu já vou jogar esses itens aqui, porque a gente já vai importando as receitas daqui mesmo. A gente vai precisar fazer bastante desse aqui. Deixa eu tirar o celular daqui da mesa, que está vibrando. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer esses dez aqui, porque a gente vai precisar fazer outras coisas. Então, eu vou importar... Deixa eu jogar aqui para dentro, que aí já a gente puxa tudo para o lado de fora. Quarenta. Beleza. Menos quarenta dessas. Com quarenta dessas, a gente começa a fazer uma estrutura, galera. Isso aqui, na verdade, é como se fosse um chassi. Esse item é multi-blocos. Então, eu deixei por isso que eu deixei essa marcação, como se fosse isso aqui também, que vai ficar um bloco igual. Mas só de baterias aqui, eu preciso realmente começar a trabalhar nisso aqui, mas é muita coisa para a gente fazer, galera. É muita coisa que vocês não têm ideia. Então, o seguinte... Vamos botar para cá. Esse lado aqui vai fechar. Esse lado aqui, galera, eu vou deixar aberto por enquanto, que a gente vai ter que colocar algumas coisas aqui. Eu vou só colocar o do meio aqui. Aqui também vai ter que vir outras coisas aqui. Então, eu vou botar um no meio. A gente precisa subir. Ele aqui, ele tem que ser um bloco igual. Então, se ele tem cinco aqui, a gente tem que subir cinco também. Então, deixa eu só botar aqui, mudar o modo do nosso jetpack. Botei um. Tem três, quatro, cinco. Tem que ter essa altura. Então, cinco aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Cinco. Vamos fechar ele aqui logo. Dessa forma que fica mais fácil, né? Pronto. Agora eu posso descer do meu jetpack. Habilitar de novo ele. Vamos lá. Pronto. Aqui e aqui. Beleza. Praticamente, usamos 40 certinho, galera. E eu, olha que eu nem contei isso, não. Vai bater 40 certinho. A gente vai ter que fazer mais dele. Porque isso vai ser usado praticamente toda receita que a gente vai usar isso. Então, vamos nós de novo aqui. Nós precisamos fazer esse item aqui. Vou importar de novo. Vou fazer mais dez. Agora, te importo aqui, mais 40. É muito? Não é muito, galera. É pouco. A gente vai usar mais ainda do que isso. A gente vai precisar completar aqui algumas partes. Ainda tem a parte de cima, que eu não vou completar agora. Beleza. Esse o chassi do reator, que seria isso aqui. Bem, já fizemos bastante, né, galera? Mas o que a gente precisa agora? A gente precisa fazer os outros itens que trabalham com o reator, como esse item aqui. Como a gente tem praticamente tudo, é só importar receita e pegar. Belezinha. Prontinho. Já temos esse item aqui, que é praticamente o nosso painel do reator. Depois dele, a gente tem que criar um acesso para o reator. Deixa eu ver aqui qual que seria o acesso do reator. Esse aqui, que é o acesso do reator. E eu vou precisar de um pistão. Acho que eu não tenho pistão. Será que eu tenho pistão aqui? Geralmente, eu tenho os itens que eu deixo preparado aqui. mas não tem. Não tem problema não. A gente faz o pistão. Opa. Tomadeira. Carvalho, não tem? Tá. Falta de madeira. Eu acho que eu tenho aqui um pouquinho. Mas tem carvalho aqui. Eu quero guardar aquela madeira que é uma madeira diferente. O problema não. Que fala o seguinte. Vamos separar um pouco aqui. Deixa eu precisar dessa tábua, né? E deixar o resto da madeira ali. Vou importar de novo a receita do pistão. Pronto. Agora é só finalizar ele aqui. Bem, temos um segundo item que vai trabalhar com ele. Nós precisamos fazer mais outros itens aqui que seria esse chamado reator. que eu tô lendo aqui do lado que eu deixei anotadinho pra gente não esquecer. Pegar. Que é o reator Redstone Flux Power Tap. Nome muito grande da receita mas é uma receita fácil de se fazer. Tá aqui, ó. Motoqueiro passando ali dessas motos fazem barulho. Agora tem o controle do reator, galera. Controle do reator. que seria esse aqui, ó. Controle do 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 fluido do do como que eu posso dizer do combustível. Ele faz o controle do combustível. Então mais uma receita pra gente importar. Depois do controle tem o reator fuel que na verdade é onde fica. Esse aqui controla e esse aqui que a gente vai criar agora a gente precisa criar um dois precisava de mais um o que que for faltando lá. Voltando exatamente grafite. Tem problema? Vou fazer o seguinte fazer um pouquinho, galera. A gente não vai usar tanto assim. Vou colocar aqui. Então é pra fazer esse esse grafite aqui essa barra de grafite é só colocar carvão na fornalha tá, galera? Bem fácil. Vou colocar ele aqui pra cima e importar receita e fazer mais um. A gente precisa de três dele. Agora, galera, é o seguinte é só a gente montar. Ainda faltam outras coisas aqui, tá, galera? Não é só isso, não. Mas a gente pode montar já o reator e deixar ele funcionando. Aqui é o seguinte eu vou botar isso aqui desse lado aqui. não importa onde você pode botar. Você pode botar em cima do lado você monta onde você quer o acesso do Apple, tá? Você que monta. Eu que decidi fazer aqui mais ou menos assim porque eu tô vendo mais ou menos a minha logística aqui de cabos aqui por onde que eu vou passar. Por exemplo vou dar um exemplo pra vocês. de acordo com minha logística de cabo eu tenho cabos próximos aqui. Tem um cabo próximo aqui. Mas eu também tenho a minha bateria aqui que é logo do lado. Tá vindo energia lá de cima galera pra cá não tá? Então eu acho que não seria legal eu ligar aqui direto. Creio eu é melhor eu abastecer a bateria direto depois eu vou fazer até um corte disso aqui galera. Só com um lugar pra saída. Talvez colocando uma entrada pra cá não sei vamos ver. Porque não é legal é melhor abastecer direto a bateria e da bateria sair pros equipamentos. Tá? Isso aí só pra vocês terem uma ideia assim de como que deve ser a situação. Tá? Tá aqui isso aqui é onde vai sair a nossa energia. Vou botar ali. Tá? Lembrando que eu posso puxar por baixo tá? Sem ninguém ver. eu posso vir aqui por baixo aqui e puxar ele. É deixa eu ver aqui um dois três quatro cinco eu acho que eu fiz uma parada errada e vou corrigir aqui agora logo não é que eu fiz errado eu fiz certo mas pra ficar com design melhor é melhor fazer isso aqui ó tirar essa aba aqui de cima e eu vou eu vou fazer o seguinte vou entrar aqui eu tenho que preencher essa parte de baixo aqui ela não pode ficar vazia eu lembrei disso aqui exatamente quando eu falei questão de puxar o cabo por baixo se eu quisesse puxar o cabo por baixo eu tinha que colocar ele aqui ó então não vai dar pra puxar o cabo por baixo mas não tem problema não dá pra puxar por cima também tá e eu vou ter que provavelmente fazer mais mas tudo bem fazer aqui preencher todos os lados e tem que ter fundo né galera se tem que ter fundo a gente vai ter que preencher esse fundo aqui claro beleza tá pronto eu acho que eu vou ter que colocar esse aqui porque eu larguei isso aqui porque tem mais outro dispositivo que a gente pode colocar aqui que seria deixa eu lembrar aqui eu acho que esse net net porta aqui eu acho ou essa porta de redstone do reator não eu acho que é essa aqui ó porta de redstone do reator essa aqui a gente podia botar aqui pra gente poder controlar a bateria pra desligar automaticamente quando tiver cheio mas por enquanto eu não vou fazer isso não eu vou fazer um episódio só de automação de tudo tá galera um episódio um isso porque um só não vai dar deixa eu dormir aqui então eu vou ter que fazer alguns episódios só pra automatizar alguns equipamentos meus tem muita coisa como a plantação a gente não tá jogando pro nosso sistema por exemplo plantação entre outras coisas então pra que eu possa automatizar alguns recursos bem eu vou ter que ter um trabalhinho então eu acho que já acabou aqui todos os itens falta só isso aqui que eu posso terminar mas vamos fazer o seguinte agora a gente tem outro item mais estético pra fazer não é necessário fazer ele que seria isso aqui ó é o glass reator seria um chassi de vidro do reator assim que posso dizer não tem como fazer eu vou ter que fazer mais pegar logo pra fazer 32 barra de grafite pegar algumas logo pra adiantar tá deixa eu pegar algumas aqui pra adiantar eu vou ter que fazer mais desse aqui né correto a receita ficou mais carinha galera pena pena essa receita ter ficado mais cara porque antes era mais fácil de se fazer isso aqui muito mais fácil não tem ideia mas tá bom nada fácil olha eu querendo filosofar nada fácil dar o mesmo gosto do que uma parada mais difícil vamos dizer assim então vamos lá vou importar essa receita e vou ter que colocar aqui no meio pra poder importar as 16 e vamos lá isso aqui é estético tá galera eu podia botar tudo esse chassi normal mas como eu quero ter uma visão aqui de dentro depois do reator por fora tem algumas melhorias que no futuro nós vamos fazer com ele por enquanto não tem como fazer porque precisamos de outras máquinas pra fazer então eu coloquei aqui 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 tá sobrou se sobrou eu vou botar aqui nos quatro cantos na parte de cima de cima a gente consegue ver visualizar ele tá quase pronto galera vamos fechar só o lado dele aqui fazer mais alguns chassis pegar mais grafite pegar menos porque eu tô com medo de ficar sobrando esse grafite que a gente usa muito e gastar muita coisa assim desnecessariamente então por isso que eu tô fazendo assim aos poucos tá só pegar aqui cadê 16 acabou 16 vamos fazer mais deixa eu fazer mais 1 2 eu acho que são 2 só né que a gente precisa cara nem 2 mas vamos fazer logo fazer 2 aqui logo eu esqueci que dá 8 mas não tem problema sobrar não sobrar não depois a gente vai precisar fazer algumas melhorias não tem problema acho que nem vai sobrar vai faltar ainda bem aqui vamos fechar é vai faltar ainda tem aqui mais um 2 e tem aqui 1 2 3 4 tem que pegar mais 4 isso aqui 6 vou fazer mais 6 realmente se eu tenho que fazer mais 6 eu tenho que fazer mais 2 então não tem não tem jeito vai ficar sobrando 2 vou fazer aqui 2 esse aqui 1 2 agora a gente porta a receita aqui pega 8 e vamos terminar eu tenho balde se tiver deixa eu ver se tem balde aqui galera vou precisar de balde tem e vou precisar de água também onde é que eu vou precisar de água isso aqui é ti balde de ti 2 3 4 então como vocês sabem todo reator nuclear ele esquenta ele tem que ser refrigerado tá ou se vocês não sabem estou explicando eles devem ser refrigerado isso estou falando de vida real tá galera o reator ele tem que ser refrigerado acho que tem água ali então é isso que a gente vai fazer tem outros refrigerantes melhores que nós podemos conseguir tá tem refrigerante que a gente consegue fazer e isso eu vou mostrar em um episódio futuro quando eu fizer algumas melhorias mas existe alguns refrigerantes que podem ser melhor deixa eu fazer o seguinte aqui fazer uma fonte de água infinita aqui que fica mais fácil pra gente poder pegar pega aqui no meiozinho e pega tá bom só uma dica quando vocês quiserem fazer fonte de água infinita ao invés de fazer aquele quadradão que muita gente faz só fazer dessa forma aí tá agora o que a gente faz joga água ali embaixo jogou ali jogou aqui também quando mais um pouquinho joga aqui antes seguinte botar essa haste aqui no meio logo aí fica mais tranquilo pra gente poder trabalhar botei as três botei e agora a gente bota esse aqui também no meio em cima depois não vai ter como de ficar entrando ali tá galera então por isso que eu preferi botar isso logo mais um balde de água deixa eu ver como que eu vou fazer pra colocar ele aqui por esse cantinho que dá beleza ó a água vai ficar descendo essa água aqui de cima tá e o que que eu posso fazer agora pra melhorar essa água ali eu vou colocar mais água aqui tipo botar mais quatro balde um, dois, três, quatro preencher todo ele desses quatro cantos aqui dele ó preencheu preencheu mais outro mais outro ali falta um só um canto pra gente poder preencher com esse aqui beleza a água até parou por cima vocês viram agora a gente preenche o chassi e virou um bloco inteiro vocês viram ó quando automaticamente ó virou um bloco inteiro e agora a gente pode acessar o bichão beleza nosso reator ele está pronto mas agora a gente precisa botar ele pra produzir se não a gente vai estar fulminado daqui a pouco deixa eu ver se eu tenho conduite aqui ó tem conduite seguinte eu vou fazer com esse conduite por enquanto mas depois a gente vai precisar também melhorar jogar pra cá pra cima sobrou deixa eu ver o que é mais conduite deu um branco agora ah combustível combustível a gente tem dois tipos de combustível que eu vou mostrar pra vocês a gente tem esse aqui que é elorium é o ingot de elorium e tem esse ingot aqui galera que é feito com urânio também pode ser usado esse com urânio ele dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer nesse modpack aqui que nós temos que ele é feito deixa eu ver aqui se eu tenho urânio aqui inteiro acho que eu não tenho mais deixa eu ver se tá aqui bloco de urânio não deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bolsa não não tem na minha bolsa mas eu acho que se tiver catado aqui eu mostro pra vocês urânio ingot não tem urânio aqui por quê? o que acontece? qual a diferença do urânio? o urânio ele não usa você não pode jogar ele na fornalha ali ou no macerador aqui pra poder no moinho pra ele poder fazer ele não é mais feito assim antigamente era a gente usa esse martelinho aqui ó a gente pega o martelinho pega o bloco direto de urânio bota o martelinho em cima e bota o bloco de urânio embaixo né seria esse bloco deixa eu ver se eu acho aqui urânio acho que é acho que é acento urânio não tô achando pode que tá aqui ó tem um bloco de urânio mas não é esse bloco de urânio também não tem esse aqui mas tem outro esse que serve também você pega esse bloco de urânio aqui joga ele aqui embaixo aqui ele vai sair um pó de urânio é como se essa marreta tinha aquele marreta urânio então sai o bloco de urânio se joga na fornalha vira esse urânio aqui bem fácil de fazer tá esse outro bloco de urânio que eu tô falando pra vocês tá vendo ó ele é receita deixa eu ver se dá pra ver receita dele aqui deixa eu clicar fora aqui vou botar aqui receita não ele não mostra a receita deixa eu ver se o outro se mostra mas eu posso mostrar direto a receita do urânio então aqui ó que é isso aqui como que faz isso aqui tá vendo mostrou o martelinho do lado em cima tá ele vira esse pó aqui tá só pra mostrar pra vocês galera que é o seguinte como que faz com esse outro aqui dá um pouquinho mais trabalho tá galera mas tem como a gente fazer também pra você ter duas formas de combustível pro seu reator vamos dormir de novo caraca já tá de noite três vezes que a gente dormiu nessa série mas também já tá um episódio grande já também né mas eu gosto assim de mostrar bem detalhado as paradas pra vocês que nem todo mundo é obrigado a saber ó já era nossa energia já foi nossas máquinas provavelmente ali vão estar desligadas tá então vão resgatar vou botar aqui um só desse aqui pra reabastecer tá ó já tem um pouquinho de combustível eu vou botar outro desse aqui pra vocês ver como funciona os dois ó gente ou mais tá mas o que que eu faço eu jogo todos desse aqui e largo ali sobrando vou até jogar esse aqui tem mais pra cá eu gosto de usar urânio primeiro que a gente acha pouco então deixa urânio aqui vamos fazer o seguinte vamos ligar a máquina como que liga aqui pronto deixa eu ver quantos RF que ele tá gerando ele tá gerando tudo que de RF é muito né eu acho que ele é muito isso aqui exagerado pra gente não tem necessidade de a gente ter isso tudo então o que que a gente faz com essa arte aqui a gente desce tá a gente vai descendo a arte vou deixar 90% 10% só da arte ó como diminuiu de energia tá vendo de produção então a gente vai controlando ali em cima quanto que eu quero de energia que esse reator gere tá vou fazer o seguinte é fazer uma abertura aqui pra poder alimentar nossa bateria aqui tá vou ligar aqui tá aqui pra baixo eu acho que eu vou precisar fazer mais um pouco de conduíte mas eu vou botar aqui embaixo aqui pra me poder já configurar ali aquela saída e vou precisar de ferro a gente usa tanto esse conduíte vamos ver aqui o que eu vou fazer três só né não vou fazer sobrando daqui a pouco a gente vai começar evoluir esses cabos também então não adianta fazer muito por um lado tem sido vantagem pra mim porque eu não quero que o meu algumas coisas usem muito bateria mas por outro lado é um pouco chato mas tá bom vamos usar esse cabo por enquanto que não tem necessidade de usar outro tipo de conduíte por enquanto já que a gente não tá trabalhando com coisas tão pesadas assim tá deixa eu botar aqui conduíte importar essa receita tirou aqui já foi eu preciso ajeitar logo vou ajeitar depois de tudo isso aqui galera porque se eu deixar pra depois cara eu vou gravando vou gravando vou gravando outras séries e deixo vou deixando pra depois deixando depois acabo não fazendo então tem que acabar o episódio mas galera tá difícil eu tô eu tô em treinamento na empresa onde que eu trabalho geralmente eu trabalho meio expediente galera mas por causa do treinamento só inserir tá eu tô tendo que ficar de manhã e de tarde no serviço então acontece o tempo de gravação pra mandar vídeo todo dia tá sendo assim muito apertado por exemplo hoje eu tô gravando um vídeo geralmente antes eu tinha vídeo gravado pra quase a semana toda isso aqui eu tô gravando um dia antes de postar eu tô programando pra amanhã que vai ser um dia de sábado na verdade esse vídeo entrava domingo por isso que eu tô pegando outros jogos pra jogar pelo seguinte tem jogos que fica mais fácil pra gente poder gravar então ó quanto de RF que eu tô gerando agora galera ó minha bateria deixa eu ver quanto que ele tá gerando aqui agora ele tá gerando 107 de RF tô entendendo porque que tá entrando 500 naturalmente lá em cima tá produzindo isso tudo e deixa eu ver aqui bem bem estamos pegando ainda tá funcionando e naturalmente devia ter desligado aqui o nosso sistema mas já tá restaurado já tá acesinho lá então porque a bateria eu vou crescer essa bateria porque já que eles tem muito muita fonte de energia de produção de energia eu não vejo lógica galera de de a gente não armazenar essa energia toda pra um futuro então agora é hora da gente começar a evoluir essas baterias ali tá eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês querem assistir essas melhorias que eu dou ou se preferem que eu faça em off fica a critério de vocês tá eles falaram assim não eu quero ver quero aprender quero ver eu não conheço então eu trago o vídeo pra vocês caso não eu só evoluo aqui tá em off mesmo e mostro pequenas partes bem resumidas pra você galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar o like aí aquele gostei maroto no vídeo se inscreva no canal se você não é inscrito compartilha o vídeo nas redes sociais ajuda muito deixa o like que ajuda pra caramba a divulgação da série compartilhar também pra que outras pessoas conheçam o canal se inscreva se não é inscrito e clique no sininho aí pra você receber notificações do vídeo se você não quiser ver não veja mas vai receber lá se for uma coisa do seu interesse um vídeo legal que você gosta você tem como assistir galera aquele abração fiquem com Deus tchau tchau